Assassin's Creed Valhalla continua no meu top 1 do hype, mesmo que o Inside Xbox tenha sido um pouco broxante em vários aspectos, eu continuo firme e diversas notícias continuam saindo, é óbvio que eu traria para vocês. Foi dito aí que o mapa, o enredo do jogo não será maior que o último título da franquia e pra mim, vocês vão ver, isso é muito bom. Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma notícia que algum de vocês até já devem estar cientes, mas caso não, lá vai, né? Foi confirmado que o novo título da franquia, ambientado nas guerras nórdicas, será menor que Odyssey e o mais recente jogo de Assassin's Creed. A confirmação veio por parte do chefe de comunicações da Ubisoft lá no Oriente Médio, Malek Tefaha, através da sua conta no Twitter. Abre aspas, pra sua informação, não será o jogo mais longo nem o maior da franquia. Eles abordaram diretamente as críticas que receberam no jogo mais recente. Fecha aspas. Ao que parece, pessoal, por mais que Odyssey tenha sido aí adorado por muita gente com suas 70, 80 horas de gameplay, né? Fora aí as quase horas infinitas limpando o mapa, houve muita crítica também por existirem ali tantos conteúdos sem significado algum pro enredo, né? O famoso enche-ção de linguiça, saca? Que muitas das vezes te deixavam meio que perdido na história, no que tava acontecendo. Inclusive, uma vez eu até comentei aqui com vocês, num vídeo que agora eu não me lembro, normal, que um dos erros em Odyssey, na minha opinião, é que de tão grande que ele é, várias vezes eu me peguei aí sem saber o que tava fazendo. Eu me esquecia da história, meu, né? Meu, é verdade. É, várias vezes, né, eu deixava aí as missões principais pra fazer as missões secundárias e quando voltava ali naquelas quests principais, meu, eu não lembrava mais. É sério, eu não lembrava mais nada. Eu tenho certeza que com algum de vocês isso aí já aconteceu também. E isso porque tantas missões, né, sem sentido no mapa, tiram totalmente o foco do jogador. Se as missões secundárias, ao menos, fossem todas complementos, né, pra enriquecer o enredo principal, show de bola. Mas quem jogou sabe que não é bem assim e, de certa forma, meio que éramos obrigados a seguir por esse caminho porque a gente tinha ali no jogo inimigos nivelados, né, e, velho, como enfrentar esses caras? Não tem jeito. O negócio era correr pras quests secundárias mesmo. Não tinha como fugir. Isso acarretou uma crítica, pessoal, considerável ao game e até entendo, né, que agora já não teremos mais isso no próximo título da franquia. Honestamente, eu vejo isso como algo muito bom. Sério. Vale lembrar que um dos pontos, né, em que a Ubisoft tá propagando bastante é a ênfase na estrutura da narrativa que eles criaram pra Assassin's Creed Valhalla. E, velho, na boa, um ponto muito significativo. E, galera, isso não quer dizer em momento algum que o jogo vai ser pequeno. Não é isso, entendam bem. O game talvez não tenha aí a mesma duração, né, de enredo ou mesmo tamanho, né, em mapa, né, extensão e tal, que o game anterior, pra não causar essa estranheza, né, de nos perdermos no meio do caminho e tal. Mas eu estou apostando, meu, que vai ser algo bem compensador que só tá vindo pra agregar. Agora, sobre o mapa, extensão do mapa, né, não se esqueçam também que o diretor criativo Ashraf Ismail, ele já confirmou que estarão presentes no jogo uma região da Noruega e quatro reinos ingleses. Então é bem certo que a gente vai ter aí dois, três mapas pra viajar, saca? Pra ficar alternando ali, que nem a gente faz hoje em Odyssey, da Grécia pro submundo, por exemplo. A gente vai poder ficar mudando. E, pô, cara, eu, Kalil, eu super me contento com mapas aí do tamanho de Orgens, por exemplo. Eu não vejo necessidade de um mapa maior que aquilo. Não adianta nada você ter um mapa gigante, vasto, mas sem conteúdo nenhum, concordam? Até porque se o foco de todo o gameplay, né, fosse isso, beleza, mas não é. Já nos foi dito que tudo vai rolar em torno do assentamento, cara. Então esse game é real, é pra você cuidar da sua casa mesmo. Não é pra você ficar viajando sem esquecer do lugar onde você veio, meu. Então eu acho que não faz sentido um mapa tão extenso por conta disso. O mapa vai ser considerável? Lógico que vai. Vai sim, você vai poder explorar? Também. Só que, velho, você sempre vai ter que manter o foco na sua casa, no seu assentamento. Então, tipo, ok, super válido. Embora essa afirmação do chefe de comunicações tenha sido bem clara, ele soltou no ar, galera. Nada foi dito em detalhes a extensão que todo o mapa vai ter, né, em quilometragem aí, ou tempo exato de gameplay, pra gente fazer uma comparação bem clara, né. A verdade é que poucos sabemos sobre Valhalla e as coisas estão sendo lançadas aí em migalhas. Eu acredito que num futuro evento focado no jogo, a Ubisoft vai nos trazer mais informações a respeito. E é claro que voltaremos a falar sobre isso aqui no canal. Só uma coisa, pessoal, que me chateia bastante é que eu li, né, alguns artigos, e eu vi também alguns vídeos ainda hoje, onde a galera vem levando esse assunto como algo negativo. velho, não é. Definitivamente, essa galera não jogou Odyssey, e se jogou foi um gameplay muito casual, porque não tá sabendo o que tá falando. É só pensar. Com um enredo, né, e ou mapa menor, o foco da produção, ele vai ser voltado pro que nos é importante de verdade. É enredo principal, polimento, características da franquia que a gente quer ver de volta, e não ocupando o tempo em criar montanhas, graminhas, histórias fúteis, né, pra fazer missões secundárias, né, sem sentido algum. Agora, pessoal, com essas mentes de narrativa, enredo, história, tal, todo mundo focado no que é importante, cara, pensa só o peso, o peso da história que teremos em Valhalla. Cara, a trama principal será de outro nível. E é isso que eu tô esperando. É isso que Assassin's Creed precisa voltar a ter. Tô errado. Me julguem. Sério, comentem aí. Porque, cara, eu não vejo isso como mal. No início, não vou mentir pra vocês, não. No início, eu até tava pensando igual esses caras, mas depois que eu caí em si... Pera aí, Kalil. Cara, nesse caso, mapa ou história maior não significam melhor, cara. Às vezes, pessoal, menos é mais, né, não diz o ditado aí. E eu acho que este é o caminho que Valhalla vai tomar. Mas essa é só a minha opinião. Qual é a opinião de vocês quanto a isso? Eu quero muito discutir isso com vocês. Comentem aqui se vocês acham válido, né? Se não, se mesmo assim vocês querem um mapa muito extenso e vazio, com quests sem sentido, apenas pra trazer maior tempo de gameplay. Comentem, é sério. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu tenho certeza que teremos mais capítulos sobre isso aqui no canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quer aprender sobre a lore da franquia Assassin's Creed? O melhor lugar é a página Assassin's Creed Brasil, a CBR. O link tá na descrição, assim como também o link do Telegram e da página oficial no Amino. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!